Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! A gente tá começando a preparar um curso de Ayurveda e nutrição online mais específico. Se você é interessado por essa parte de nutrição Ayurveda, culinária Ayurveda, alimentação Ayurveda, você escreve para cursosayurveda.com, o Ayurveda é com Y, cursosayurveda.com e fala Namastê, pelo amor de Deus, quando é que vai lançar esse curso? Esse curso é tudo que eu preciso porque eu já procurei na internet, eu já li em livro e não tem material bom de nutrição em Ayurveda. Eu vejo seus vídeos, já vi aquela playlist da nutrição que você botou no evento do Facebook também e eu acho que a gente tem que muito se aprofundar dentro do tema da nutrição Ayurveda. Daí eu vou falar, Namastê! Vamos fazer o nosso curso assim que tivermos um número mínimo de interessados para fazer esse curso online. Valeu pelo like, Michelle. Vamos juntos. Bem-vindo, Saltanás. Então vamos falar sobre a banana, pessoal. A gente estava falando sobre a questão, no vídeo anterior, sobre a questão da compatibilidade, sobre a questão da digestibilidade, sobre a constituição, sobre o agravamento e principalmente sobre a importância e o impacto do preparo na transformação das gunas que tem ali, na transformação dos atributos que tem ali e são esses atributos que vão agravar a vata, pitocafa de uma maneira mais específica. E é por isso que a gente tem listas, digamos assim, pré-fabricadas de banana agrava isso, melão agrava aquilo, castanha agrava isso, feijão agrava aquilo, ok? Porém, ai, porém, quando eu estava na Índia, eu peguei uma banana, comi a banana e eu falei nossa, isso é doce! Até virei para o meu professor e falei, nossa, isso daqui é doce! Porque, assim, no Brasil a banana prata é ácida, eu não sei se vocês sabem disso, mas banana, mamão, como é que é o nome? Manga. Normalmente, se você estiver com afta e comer isso, principalmente a banana prata, aquilo vai machucar a tua afta e eu sou especialista em fruta ácida, porque, assim, mesmo com todas as ayurvedícias, as aftas ainda vira e mexe e querem aparecer aqui e ali. E isso é, digamos assim, um dos bons sinais de você conseguir identificar a acidez na fruta que você está comendo. Bom, mas voltando à banana, quando vocês começam a estudar de uma maneira mais aprofundada e pegam um livro de ayurveda dos Estados Unidos, aí pegam outro livro de ayurveda da Índia, aí você pega um outro livro de ayurveda da Europa e você vê que aquelas listas são uma grande confusão. Tem lugar que o abacate está num lugar, tem lugar que a banana está em outro lugar, tem lugar que o trigo está num lugar, algumas coisas mudam menos, mas as frutas, elas mudam muito de lugar. Ou seja, o que agrava o quê depende de qual fruta você está falando e de onde. Então, no caso da banana, a gente, por exemplo, tem banana da terra, que é uma coisa completamente diferente da banana da água, que é completamente diferente da banana prata, que é completamente diferente da banana ouro, maçã, anica. E, assim, tudo isso naquele, digamos assim, tábua da internet aparece para você como banana gravapita, entre aspas. Mas o ponto é que depende. Qual banana que você está falando, José? É uma banana prata? É uma banana da terra? É uma banana água? É uma banana anica? E, desde já, é importante dizer que, para fazer doces, a que tem mais compatibilidade com o uso do trigo, ou qualquer um desses grãos, é a banana da terra, no máximo a banana d'água. Por favor, evitem, ao máximo, misturar a banana prata com o bolo. Por quê? Por que que sempre tem banana nas receitas? Porque a banana é uma coisa que, quando ela esquenta e ela é amassada, ela solta muito açúcar. Então, ela dá uma mistura muito doce aos alimentos. Porém, isso não quer dizer que ela vai ser bem digerida. Quer saber? Bom, você vê se esse pum vai sair nesse barulho. O universo participando da gravação. Assim, na minha experiência pessoal com a Ayurveda, pessoal, eu comecei a, digamos assim, respeitar muito a culinária e a nutrição ayurvédica quando os meus puns, que eram a rasa quarteirão, melhoraram de uma maneira inacreditável. Seja porque eu parei de comer a laranja no final da refeição, seja porque eu parei de misturar a granola com a salada de fruta, etc. Mas o ponto todo é o seguinte. Existem preparações que vão melhorar a digestibilidade do alimento, mas não necessariamente, da combinação dos alimentos, mas não necessariamente resolver aquilo. A ideia do Ayurveda é a preparação, que é o que a gente estava falando no vídeo anterior. Se você, por exemplo, for fazer um bolo com banana da terra ou banana d'água, a chance de aquilo ficar muito difícil para digerir, fermentar no teu sistema digestivo, te dar um pum horroroso, é muito mais baixa do que se você usar uma banana prata. A banana prata, ela normalmente não vai ser bem digerida com os grãos. E também a banana prata normalmente não vai ser bem digerida com o leite. Mas, atenção, no Ayurveda o leite é todo um capítulo à parte. O leite, no geral, não deveria ser misturado com quase nada, a não ser, a princípio, como é o nome daquilo? Temperos, eventualmente semente de girassol, etc. Eu tenho um vídeo sobre leite também. Mas o ponto é, a banana prata, para você fazer a tua vitamina de banana, é melhor que você faça com a banana d'água. Ela é mais fácil de ser digerida. Valeu pelos risos, tá pessoal? E também, a banana d'água, ela é bastante doce. O ideal é que você faça vitamina de abacate. Por alguma razão não muito explicada. Apenas uma razão, assim, pessoa falou, eu acreditei, testei e funcionou. Eu tenho um outro vídeo que é, eu botei aí na descrição do evento, era frutas, incompatibilidades e alguma outra coisa no Ayurveda. Tá lá na descrição do evento do Facebook. Mamão, desculpa, abacate, limão, abacaxi, coco, tamarindo e romã, são tidos como frutas que se podem misturar com outros alimentos. Ainda que eu ache que o mamão, em algumas situações, até que vai, mas isso tá lá nesse outro vídeo. O ponto é, banana e leite, melhor não. Se for necessário, usa a banana d'água. Banana para fazer junto da comida, melhor usar a banana da terra. E principalmente para fazer bolo, usar a banana da terra. Por mais que o que eu falei no vídeo anterior seja, de alguma forma, uma verdade, ou seja, a preparação no Ayurveda mude os atributos e isso aumente a digestibilidade comum entre eles, isso não quer dizer que essa curva é infinita. Existem certas rigidezes. Rigidezes não é uma palavra que existe em português. Existem certas limitações entre o quanto a gente consegue transformar os atributos e o quanto a gente consegue aumentar a compatibilidade de determinados alimentos. Então, por exemplo, se você for comer uma banana com uma jaca, que são coisas com atributos relativamente parecidos, aquilo vai ser extremamente difícil para você digerir, mas se você for um pitão depois de um treino de surf ou qualquer coisa assim, você vai digerir aquilo. Agora, por exemplo, uma banana com eventualmente o que? A melancia é péssima para a digestão, porque a melancia é uma coisa que é dificilmente combinável com qualquer outra coisa, a não ser erva doce, especiarias, que eu chamo de monofrutas, que é a melancia e o melão. Coma-me sozinho ou não coma-me de forma alguma. Eat me alone or leave me alone. Então, assim, pessoal, essa questão da compatibilidade no Ayurveda, que é uma questão muito importante, tem uma série de quatro vídeos meus também falando sobre isso, Viruda, que eu fiz questão de colocar na divulgação dessa Namaste Responde. Agora, a ideia no Namaste Responde é avisar um, dois dias antes a programação do que a gente vai falar. É eu postar alguns vídeos ali e falar, assistam isso porque isso vai melhorar a tua capacidade de entender o que eu vou falar no vídeo de hoje. É claro, para quem quiser. Bom, então, na questão do bolo de banana, O bolo de banana, no geral, vai fazer você digerir aquilo de uma maneira muito difícil. E é melhor você comer aquilo no final da tarde, cheio de canela ou algum tempero que ajude a digerir cardamoma, gengibre ou qualquer coisa que seja. Mas o importante é, qual é a definição correta entre alimento compatível e alimento incompatível, a combinação aceitável e a combinação não aceitável? Se você comeu, digeriu, não teve nenhum desconforto gástrico no momento que você estava comendo, não teve nenhum desconforto gástrico depois que você comeu e a tua evacuação foi linda e maravilhosa, não importa se você comeu banana com melancia, aquilo dali o teu acne deu conta. Porém, para que o teu acne continue dando conta, você normalmente ficar, digamos assim, forçando a barra dele, andando a mais de 3.500 rotações por minuto no teu carro, a chance do motor explodir ou dar problema é grande. Então, por mais que eventualmente você faça uma outra passagem aqui e ali, misture algumas coisas que a princípio vão gastar, machucar de alguma forma o teu sistema digestivo, no sentido dele soltar um pum meio fedido e você falar, epá, por que esse pum apareceu aqui que a princípio não era assim? Por que as minhas fezes ficaram mais ou menos diferentes? É claro que no Ayurveda, quando a gente está fazendo acompanhamento terapêutico, quando a gente está se estudando mais, a gente dá muita importância a observar como é que estão as fezes, como é que está a urina, como é que está a menstruação, como é que está o suor, porque isso tudo funciona como o nosso laboratório médico de graça, onde a gente está olhando como é que está o nosso performance metabólica. Mas o importante é, sempre que a gente for comer alguma coisa difícil de digerir, seja uma picanha, seja um bolo de banana com melancia, e açaí, granola, e sorvete, e aquele final de churrascaria, é melhor no dia seguinte ou no momento seguinte você tomar chás digestivos. Erva doce, no geral, é uma panaceia para todo mundo. E a questão do preparo, pessoal, por mais que o preparo mude os atributos da produção daquele alimento e mude a nossa digestibilidade daquele alimento, isso não quer dizer que você vai conseguir digerir ele de qualquer forma, independente de qualquer coisa. O Ayurveda, ele trabalha para a gente conseguir digerir melhor os alimentos, mas isso não quer dizer que ele faz mágica absoluta o tempo todo, certo? Então, no Ayurveda, você gasta menos energia para digerir a comida 1, porque você come de acordo com o desequilíbrio que está presente no teu sistema. 2, porque você prepara a comida de uma maneira mais confortável para o teu sistema digestivo, através do aquecer o óleo, aquecer o tempero. Descobri ontem, estudando para fazer esse vídeo, que existe um nome específico nessa preparação, que nos outros vídeos eu chamo de acordar os temperos. Botar o óleo um pouquinho quentinho, morninho, e aí botar os temperos e eles soltarem os cheiros numa determinada ordem, descobrir que isso tem até um nome específico, alguma coisa tipo vagar, alguma coisa assim, não importa agora, mas o que importa é o seguinte, a gente no Ayurveda melhora a nossa digestão, escolhendo a comida de acordo com o nosso, digamos assim, desequilíbrio metabólico naquele momento. A gente melhora a nossa digestão, fazendo com que as coisas se dirigiram de uma maneira, se combinem de uma maneira mais fácil, a partir da ordem que a gente prepara as coisas, a partir da ordem que a gente come as coisas, e a gente também melhora a nossa digestão com ferramentas pós-digestivas, seja um chá, seja o que for, certo? Então, no Ayurveda, a ciência da nutrição é uma ciência extremamente maravilhosa, seja para a pessoa que quer ganhar mais musculatura, para surfar mais, seja para a pessoa que quer perder uma gordura localizada que fica ali, seja para uma pessoa que quer estudar muito para um concurso, mas além disso, ele entende o efeito de cada atributo da comida no seu sistema, e não exatamente a castanha em si. Então, por exemplo, um outro evento que eu acho que é interessante, um outro alimento que eu acho que é interessante notar, é a aveia. A aveia, se você comer ela em flocos, ela vai ter um efeito completamente diferente se você comer ela em farela. Ela vai ter um efeito completamente diferente se você comer ela em uma forma de mingau. Ela vai ter um efeito completamente diferente se você comer ela em uma forma germinada. Todas as preparações fazem com que os atributos se alterem antes de entrar no nosso corpo. E o nosso estado mental durante a digestão também, mas aí já é um papo que foge um pouco o contexto desse vídeo de hoje. Hoje mais tarde, pessoal, a gente vai fazer, se tudo der certo, uma transmissão ao vivo da minha palestra Veganismo e a RIMSA, que vai ter aqui no... Como é que é o nome disso? Primeira Feira Vegana de Ubatuba. E eu estou, digamos, fora de casa aqui num layout diferente hoje por conta desse evento também. Mas a ideia do Ayurveda é o seguinte. Quando você vai comer uma coisa, depende da tua constituição, sim. Mas depende principalmente do seu desequilíbrio, ok? A comida que você vai comer tem uma certa relação energética com o teu desequilíbrio, sim. Mas os atributos das gunas são completamente transformados, às vezes, pela questão do como você prepara ela na comida. Então, a lista que você tem na internet, seja da banana, que a gente falou mais nesse vídeo, seja do que a gente for, a gente vai ter uma diferença fundamental a partir do como aquilo foi preparado, como aquilo, digamos assim, chegou no teu estômago e não como aquilo saiu da terra ou, digamos assim, estava pronto na prateleira do supermercado. Ok, pessoal? O que você come em termos de atributos não é o atributo da lista original, é o atributo do como ela sofreu transformação durante a preparação. Então, lembre-se sempre disso. A preparação é fundamental para melhorar ou piorar a digestibilidade do que você come e a compatibilidade entre as coisas que você come, como eu falei do exemplo do leite no pão e etc. O leite, a princípio, não deve ser comido com nada salgado, mas se ele foi cozinhado junto de uma coisa que tem sal e foi no forno, aquilo dali já não fica incompatível. Então, esse conceito das incompatibilidades é um conceito extremamente complexo e não linear, no sentido de que você tem que estudar ele dentro da tua barriga para chegar às suas conclusões e não só nos livros, como uma maneira teórica. Certo? Então, a banana, para a gente fechar esse vídeo, ela é uma coisa que tem uma tendência a ter uma baixa compatibilidade com outros alimentos, principalmente se elas forem cereais e principalmente se for a banana prata, que ela é péssima para a digestão nesse sentido. É melhor você fazer nessa receita ali. Tem um vídeo meu disso, você aquece o gui, põe a erva doce, faz ela picadinha, faz ela mexida, põe açúcar mascava, põe um pouco de cacau, põe um pouco de canela ou qualquer coisa assim, um cardamomo. Fica uma delícia, fica muito gostoso. Só que você não tem o problema da digestibilidade, certo? Tem a questão dos horários também. A nutrição aí, eu vedo, é fantástica. E assim que a gente tiver um determinado número de interessados para fazer esse curso online, a gente começa a fazer eles porque ele vai ser fantástico. Vai ser absolutamente fantástico. Bom, cursosayurveda.com para você mandar a sua pergunta. No próximo domingo, a uma da tarde, novamente estamos aqui, Namastê, para responder as suas perguntas. Principalmente perguntas que sejam perguntas relacionadas ao Ayurveda e não alguma coisa do tipo minha tia está com isso, o que eu faço? Bom, mais dessas perguntas, sempre eu vou procurar tirar algum tema que seja, mas que ajude a gente conhecer o Ayurveda melhor porque isso é muito importante para a gente ser menos Ayurvedas neuróticos. Ok, pessoal? Então, se tudo der certo, hoje às seis e meia, vamos ter a transmissão ao vivo de Namastê falando na palestra sobre veganismo e a rimsa. Se alguém estiver aqui por Ubatuba e quiser ir assistir a palestra ao vivo, vai ser lá no Jardim Cultural, lá no Itaguá. Ok, pessoal? Grato pela presença, mais uma vez. Quinta e sábado temos o vídeo sendo exposto no YouTube, no meu canal, youtube.com barra Thiago Namastê. Aguarde suas perguntas lá, tá? Pessoal, perguntas através do cursosayurveda arroba gmail.com senão fica um caos. Ok? Liliane, agradeço a sua pergunta lá no curso Zayurveda. Vou cantar o mantra para fechar a sessão, pessoal. Aum. Aum. TAM VANTARIMADI DEVAM SURA SURAI VANDITA PADAPADMAM LOKEJARAROKA VAYAMRUTNASHANAM TATARAMISHAM VIVIDARSHADINAM TATARAMISHAM VIVIDARSHADINAM OM SHANTI 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 HIN HARI OM Namastê pessoal e para quem está em Brasília ou sabe de gente em Brasília nesse dia 20, 21, final de semana por aí vamos ter Thiago Namastê em Brasília Thiago Namastê BSB, aguardo vocês lá tem evento no Facebook sobre isso também se não encontrar, manda e-mail para namastê.thiago.com e o pessoal que quiser atendimento terapêutico também, o contato é por lá tá bom? é isso aí pessoal, grato pela presença, valeu família e continuem por favor divulgando para os nossos próximos Namastê responde mais informações Thiago Namastê, página do Facebook e perfil acompanhe nossas transmissões por lá Namastê